Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal, eu sou Sibhug12, trago-vos um jogão, um jogassem, um grande jogão, Days Gone, como vocês podem ver aqui, é um jogo espetacular, já vi, este jogo inicialmente saí para Playstation, como vocês poderão ver na introdução, e depois passado um tempo saí para PC, estou a jogar a versão de PC, é um jogo, pelo que já li, pelo que já vi de vídeos, é um jogo excelente, basicamente é um jogo pós-apocalíptico, com zombis, ou como chamam aqui, freaks, é um super, 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 super jogaço, yeah, 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 um jogão do Camandro, minha gente, vou fazer a jogabilidade, jogar da melhor maneira que eu sei, da melhor maneira que eu posso, e claro, sempre é me divertir, mesmo quando eu sou péssimo, divirto-me sempre. Minha gente, se gostam do conteúdo, dêem o vosso gosto, se não gostam, dêem também o vosso não gosto, que importa participar, ok? Sobscrevam-se ao canal, e muito obrigado a todos os que estão inscritos no canal, agradeço do fundo do coração, sem vocês não era quem sou, muito obrigado, e vamos começar, já, a jogar. Vamos fazer um novo jogo, não vou continuar, porque eu já tinha experimentado para ver esta jogabilidade, mas vou fazer um novo jogo para vos mostrar tudo de novo, tem muitas dificuldades, mas eu como não sou um expert, não vou jogar nestas duas últimas, nem nestas duas antepenúltimas, porque isto é mesmo para me tramar, aqui é muito fácil, então vou jogar aqui. Deseja-me sorte, mais uma informação, o irei falar sempre que assim achar relevante, para referir a alguma coisa, fora isso, não irei falar muito, até porque não sou adepto de jogabilidades extremamente documentadas. Minha gente, novamente, muito obrigado por estarem aí, e vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que ela tem? Ela não tem O que é que seja que anda por aí Ela foi esfaqueada Não cabe mais ninguém Ok, ouve O'Brien Se não a levarmos a um hospital Ela vai morrer aqui Já não há hospitais Vá lá, não há hospitais Vocês têm médicos Têm triagem Têm um hospital móvel Ouve, eu sou um estagiário, ok? Eu fui obrigado a fazer isto Nem sequer devia estar aqui O'Brien Descobre-me! Ok... Merda... Só tenho espaço para dois, ok? Dois! Só tens espaço para duas pessoas, pô! Eu me perdoa mais, ok? Eu só posso levar duas pessoas, duas! Ok. Vá lá, ajuda-me! Anda lá! Está tudo bem, querida. Está tudo bem. Tu vais ficar bem. Eu trato dela. Eu não demoro nada. Ok, Buser. Vamos embora, temos de ir. Espera, espera. Vamos para o helicóptero. Eu ouvi o que ele disse. Só há espaço para duas pessoas. Vai. Vai com ela. Eu fico bem. Já passei por merdas muito piores que isto. Percebos? Pois passamos. Para onde é que vão? O quê? Onde? Para onde? Campo de refugiados ao oeste do Three Fingered Jack. Não... O Buser nunca se vai safar sem mim. Eu quero ir-te de volta. Vens ou não? Estão-se embora? Não. Estão-se embora. Estão-se embora. Mãe-la. O que é que fizeste? O helicóptero. Um de cada dois. Um belo par. Dois anos depois. Muita coisa mudou. Vamos a ver o que é que mudou. No ambiente e na vida destes dois. E destas restantes pessoas que eventualmente possam aparecer. E quantos mais freaks aqui existem. Perdemo-lo. Não deve estar longe. Espera lá. Desliga o motor. Merda está viva. Alvarez. Alvarez, ei. Alvarez. O que é que aconteceu? Quero dizer... O que é que fez isto? Foram... Foram os Rippers? O que é que foi o... Leon? Leon! Que... Que... Quebrão do Leon. E nós vamos também. Por que parece. Lá vai o Leon. De moto. E nós vamos também. Lá vai o Leon. Ele tem balas. Não me digas. Não pode ter muitas. Já. Como é que percebi que ele tinha balas. Opa. E ainda precisamente tem coqueteles molotov. Não é só balas. Vamos brincar. Vamos brincar. O stress. Hum. Quase. Que moto ligada inteira. Gostas? Sim. Que filha da mãe! Acertaste? Já. Oh, oh, espera, espera. Ele pousou a moto. Não. 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 Protege-me. Olha comigo. Ele foi por ali. Bora. Para onde é que ele vai? Não há aqui nada a não ser um monte de freaks. Talvez estivesse errado. Sobre ele ter um acordo com o Copeland. Não. O Leon já fez muitos acordos com o Copeland. Finalmente. Vamos apanhá-lo. Ei, ei, ei. Espera, espera. Espera lá. Aqui. Por aqui. São rastros recentes. Onde é que aprendeste a seguir rastros? Vamos lá seguir sempre estes rastros. Estes pezinhos. Com a visão do Deacon. Ser querendo! Sempre a seguir pegadas. Sempre atrás do dique. Cucaraças, baixa-te Foda-se Vamos Estás bem, mano? Já, já É só um arranhão O filho da mãe não tinha pontaria nenhuma Ah, filho da mãe? Estou bem, buzzer Deve ter ido por aqui, em direção às cascatas Está a perder muito sangue Não vai longe, bora Revista-o Esvei-se em sangue Bela forma de morrer É lenta Muita dor, mas disso percebes tu Ainda respirava quando encontramos seu monte de nada Não ia desperdiçar uma bala, não com ela Espera um segundo, espera um segundo Então, onde está o material? Leon, se nos disseres Eu não sou como tu Posso prometer-te uma morte rápida Não me parece que fosses frer muito tempo Leon, tens aqui um problema, sabes? Eles sentem o cheiro do teu sangue Desde lá de baixo Qual é que será a sensação? Hã? Ser desfeito Ser comido vivo Acho que ele vai descobrir Vai à merda Adeus, Leon Não, espera! Ok, ok, calma Calma Está tudo aqui Toma lá Onde? No cemitério, está no... Está no velho cemitério Obrigado Não, prometeste... Despara Não me deixes aqui, meu Despara Despara Mentiroso de merda Despara Ao menos não o deixou para os freaks Até que quero provas pelas recompensas Ao menos foi mais humano Não fez... Como o Leon Fez com a Alvarez Fizeste o que estava certo, mano Não vamos deixar ninguém entregue aos freaks Nem mesmo montes de merda Como o Leon Pronto Estão a ver Não vou a jogo Ao contrário do Leon O que vês com a Alvarez Ei, espera Quero explorar este campo A ver se encontro alguma coisa para este arranhão Ok Agora é só juntar tudo e é pronto Isto deve servir Acho que tão cedo não perco o braço Pensava que íamos à casa esta noite Levávamos uns prémios ao Tucker Não, se estiver a chever a potes Não, meu Precisamos dos créditos Precisamos de mais provisões Sim Ok Mas não quero ficar fora a noite toda Porra Tenho-me por em forma Vou ver se aproveitamos alguma coisa da moto do Leon Não, raios para não Filho da mãe É do tubo da gasolina, a não ser que tenhas-me já É bomba de gasolina O Leon Claro Dê o cabo do raio da bomba de gasolina Apaventa-se alguma coisa da moto do Leon Não, está acabada Olha, voltamos para a montanha, O'Leary Seguimos de manhã, procuramos peças Voltamos aqui e levamos a tua moto Não, acho que tenho uma ideia melhor Arranjarmos as peças enquanto cá estamos O quê? Bem O Crazy Willis não fica longe daqui Podemos ir até lá Qual é a tua ideia? Iamos à caça esta noite de qualquer forma O Crazy Willis parece uma boa hipótese Yeah, ok Ei, o que é que o Leon te deu? Acho que é um mapa Assim que recuperarmos a minha moto, vamos ao cemitério investigar Sim, ok Amanhã, levamos os medicamentos à Taker E recebemos o prémio do Leon Depois devíamos ir para o Norte E achas que as merdas são diferentes a Norte? Não interessa, acho que era bom para nós Ir para bem longe daqui Alguns freaks pelo caminho Não são muitos Espera, há uma cena a bloquear a estrada Cuidado Eu vi um esquema deste género há dias Uns Rippers bloquearam a estrada com um camião Ajuda-me a tirar isto daqui Pronto Yeah Empurra Continua, nós conseguimos Não, 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 não Ainda Estamos quase lá Nada para apanhar Por isso que eu andei a ver Se aparecer alguma coisa para apanhar Nada Nada Trimpa Ah, estamos a chegar ao antigo ponto de controle do NER Estamos quase lá Merda, como é que queres fazer, TIG? Empresta-me a caçadeira Eu vou à frente Fez-se uma bela fila naquele ponto de controle E há a servir-lhes de muito Porra, preferia ser enterrada ao pé do raio dos pioneiros Sim Merda Olha para eles Que burros do caraça Todos Do que é que estavam à espera? Hein, senhor Bolfia Podemos ficar aqui e esperar que chegue o raio de uma horda para nos matar a todos? Não é nada bonito morrer no meio desta merda Vamos vasculhar tudo e mais alguma coisa Pode ter coisinhas importantes Podem não ser importantes para agora Mas depois Podem ser Sentes o cheiro? Ah, porra Ali Anda, vamos Ei, espera lá Quantos molotovos é que ainda tens aí atrás? Fica para quando voltarmos Deixa lá Pois Deixa lá o carasas Filho da mãe Tu queres que esteja lá alguém? E conseguiste o que querias Toma Mano, mano Acho que está morto Tu vais partir a minha caçadeira Já Ok 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 Vais para lá outra vez O que é que estás para aí dizer? Para o raio do campo refugiado Só ficas assim quando estás a pensar em ir lá Assim como? Não tiveste culpa da morte dela Esquece Se tivesses ido no helicóptero com Sarah A única diferença é que tinhas morrido também Olha, esquece Ah, porra, morreu mal Ah, porra, morreu mal Mais brilhos Bora Já está Ah, porra, morreu mal Cucata Boa Já chega A tua moto não vai passar ali Experimenta aquele túnel Vê se consegues abrir o caminho do outro lado Ok Mantenha o farol apontado para ali Dá jeito Dê E pyro Abrir Um Lá Abregadura, o simple não, quando for preciso, já está feita. Abregadura, abregadura, abregadura. Ah, merda. Isto não estava nos meus planos. Ok, para lá. Cala, porra. Abregadura, abregadura. Oh, merda. Mais freaks! Cala, porra. Cala. 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 Pronto? Merda. Aí vem a Yild! Ei, agora. Anda. Ok. Um segundo. Ok. Estive a pensar no que disseste. Sobre ir para a Norte. Estou-te a dizer. Tens de te afastar daqui. Refescar as ideias, percebes? De manhã, entregamos os prémios e fazemos-nos à estrada. É isso, mano. Assim já gosto. Poderam ver-te de início e fez alguma confusão com os nomes dos personagens. Querias um circo de freaks? Merda. Estão por todo lado. Merda. Vamos precisar de mais munições. Qual é a tua ideia? E já sei que não vai ser boa. Tu só passa pelo meio. Atrás de todos aqueles que conseguires. E eu entro por trás, deixo por ali e encontro a oficina. Merda. Dás-me uns minutos para encontrar a peça que preciso. Dás a volta e vazamos. Depois de eu matar uns cabrões. Juro por Deus, tu queres é morrer. Como já disse, hoje não. Vem aos seus cabrões de puretos. Ora lá. Esse mesmo. Estou aqui, filhos da puta. O Benfield está aqui. Ai dos nudes. Vai lá. Saiam daqui, seus montes de merda. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos explorar tudo para encontrar recursos que possam ser necessários para poderem enviar. Por isso, vamos lá. Tchau. 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 Eu vou pensar que ele ia procurar dentro do contentor, afinal ele esconde-se. Isso serve para nós nos escondermos também. Tchau. 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 Não vai dar. Tchau. Tchau. Merda. Fechada. Preciso de outra entrada. Talvez haja uma entrada no telhado. Mais nudes. Rais partam. Um... Tchau. É isso. Hum. Hum! Hum! Ah, que... Pois. Foi o que eu pensei. Eu vou te dar. Vamos lá. Uma arma mais eficaz que é pistola. Para quem não é muito bom de pontaria, esta arma é melhor. Vamos lá. 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 Deve haver uma bomba de gasolina aqui. Buzzer, estás aí. Encontrei a peça. Estou a ir para a autostrada. Dick! Rippers! Rippers! Não, não, não! Merda! Rippers! Buzzer? Buzeman? Foda-se! Aguenta, Buzeman. Estou a ir. Oh, merda! Rippers! Buzzer? Onde estás, meu? Esses... Estas tatuagens são símbolos de um homem morto! Símbolos mortos dos perdidos! Larguem! Filhos da puta! Matar! Tens de descender, Matar! Por isso estás perdido! E nós achamos! O caminho, irmão! O caminho! Nós mostramos-te! Tu não és um achado! Tu és um perdido! Descende! 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 Ei! Estou aqui! Filhos da puta! Larguem-se! Rippers de merda! Bora! Os filhos da puta! Vou matá-los a todos! Cada um destes cabrões! Oh meu Deus! Oh merda! Vá! Eu ajudo-te a levantar! Não, 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 não! Precisa chegar ainda a levantar! Rippers de merda! Temos de ir embora! Foi como se estivesse à minha espera ou algo assim! Foda-se! Eu nem os vi e depois já estavam em cima de mim! O meu braço! Não olhes para aí! O rei do meu braço! Não olhes para o braço! Só para a moto! Oh merda! Bora! Vai, vai! Rippers de merda! Sem ouço! Pensa aí que não íamos conseguir! Ei, porquê que não esperas aqui? Deixa-me ver se o caminho está livre Esquece isso, há uma cama a chamar por mim Ok, tal como estava, quando saímos Quê? Como se houvesse muito para roubar Vou só, estender-me um bocadinho Oh, graças a Deus Vou buscar a minha mota e arranjar umas merdas para o braço Ficas bem? Ótimo, vou até ao ponto de controle do Nero Devem ter ligaduras esterilizadas Não deixe a minha mota lá Não, não, eu vou a pé enquanto indo à luz Ei, eu tenho algumas munições a precisar No baú, junto à porta Obrigado Ei, não leves a caçadeira Ah, buzzer Ok, aqui tens Obrigado, mano É que sinto-me nu sem ala No, vou embora Só oi Tchau. Tchau. Porra, Buzzer. O teu braço não vai ficar bem. Foda-se. Tenho de encontrar cenas para o braço dele. Tchau. Não vou levar a mota do Buzzer. Tenho de chegar a mim antes que escureça. Mas que raio... Buzzer, estás acordado? Sim, Dick. O que foi? Vi alguém aproximar-se sorrateiramente do abrigo. Mas que raio? Para quê? Sei lá. Vou segui-lo. A ver se há mais de onde ele veio. Dickon termina. Tchau. 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 Algo aqui não está bem Passa-se alguma coisa Está aqui alguém Quem está aí? Bora! Nós conseguimos! Bora! Bora! Eu sei onde está! Merda! O que? Eu vou cheio! Acabou. Melhor que nada. Mesmo a calhar. Pensava que estava aqui. Ele estava aqui. Não. Apaga-te. Que movimento Merda, está morto Mas que raio Este era o último Devem ter-nos seguido Filhos da mãe Basem da montanha O'Leary Buser, encontrei o campo deles Eram só uns vadios a querer roubar-nos o abarigo Como já dissemos Temos de começar a pensar em ir para o norte Vamos tratar do teu braço Depois sim, podemos fazer-nos à estrada Vou voltar à minha moto Deacon, termina Ah, freakers de merda Ah, merda Vai, vai Foge, foge Ah, merda Tchau, tchau. Como eu não sou muito bom de pontaria, o meu remédio é iftels, fogo, óbvio que é desta para melhor. Tchau, tchau. 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 Ei, roubou-me a mota! Não sei-te nada disso! Vem-te falar com o Matt! Ok, é para lá que eu vou! Olá, Manny! Olá, não te tenho visto por aqui! Ou ando muito ocupado para reparar? Olhos no chão! Trabalhas muito de onde te comer? Ah, vida de campista! Pois, vida de campista! Uma vez li um livro, Zen e Arte de Reparação de Motas. Já o leste? Não, não tinha muito tempo para livros antigamente. Pois, tinha uma oficina, em Fairball. Obriguei os mecânicos todos a lê-lo. Ser mecânico requer uma grande paz de espírito, dizia lá. Tenta trabalhar de barriga vazia. Vais ver o que te faz ao espírito. Manny, estou à procura de uma mota. Ah, sim? Tu não queres essa? E porquê? Bem, acabou de chegar. Quero dizer, um otário qualquer deixou lá na merda. Está bem forjada. Também já andou muito. O palhaço que a usou não percebia nada de motas. A sério? Já, é sério. Está toda lixada. Quero dizer, retirámos-lhe as peças todas. É que nem sequer tinha bomba de gasolina. Tinha dado jeito. Como é uma bomba de gasolina como esta? Ok. Como esta, Manny. Ok, ok. Olha, quando eu disse palhaço, o que eu queria dizer era que os palhaços que trouxeram a mota, sabes, não a amarraram como deve ser. Por isso ficou a chocalhar lá atrás e... Vamos falar. Parece que te meteste em sarilhos. Sim, foi uma noite difícil. Reapers outra vez. É a segunda vez que cá vem, hein? Há quem diga que estão atrás de ti e do buzzer. A malta diz muita coisa na merda. Deixem-se cellulituras doinum. Que desiguação para as должны 무엇imar a mutiny. Deixem-se de novo seu assíp. Deixem-se de novo seu assíp. Conיצ Because of their채 que também tes forneir. inv filtered. E aí Olá E aí Boa Já está Ok, até logo Ok, adeus, que se lixo O que precisas Essa é isso Ok Até logo Não quero problemas hoje Estou só a dar uma vista de olhos Nós aqui cuidamos uns dos outros Mais uns dias sem comer E bem Já sabes como é O alarme não chega? Dá-nos alguma truta O lago alimenta-se de neve Sem ninguém para o rio abastecer O peixe vai acabar por desaparecer Como tudo o resto Eu vinha aqui à caça com o meu pai Montávamos um esconderijo Ponhamos blocos de sal no chão E era certinho Houve invernos Em que tínhamos tanto veado Que nem comíamos tudo Acho que não era legal Caçar veados assim Naquela altura O meu pai seguia uma só lei A Constituição dos Estados Unidos Se ele nos visse agora América Terra dos Livres É isso Vê o Leon no outro dia E? Ia trazer-me uma coisa Ah sim? Há aqui gente a sofrer muito Dico Há o Leon Até que diz que ele vazou Ninguém o tem visto Fazemos isto Se encontrares o material dele Trá-lo a mim A mim Dico Se fizeres isso Bem Veremos o que fazemos por ti A mota Que os teus homens roubaram E que desmontaram É sucata Dico Sucata Ok Vou ter isso em conta Já agora Boné fixe O quê? Não Este aqui Ah não Não me voltas a tocar Espera lá O Leon não tinha um pão nem assim Houve Cope Juro por Deus Para Queres fazer negócio no meu campo? Teis de me fazer uns recados Cope Merda Ok Já que estou aqui O que é que propões? Assim já gosto mais Uns vadios andam a perturbar A minha recolha de provisões Mudaram-se para a torre de rádio Ao oeste da montanha O'Leary Isso não é o teu quintal? Não Não é Mas eu trato deles Foi o que eu pensei Se quer fazer negócios aqui Vai ter que tratar das situações dele Pode não ser do agrado dele Mas Pois Cope Acho que ninguém nos vai tirar as armas agora Não é? Parabéns Cope Ah, parece que eu Te amo a fia Não é? Não é? Não é? Não é? Cuidado É? Não é? Não é? Não é? Amém. Não quero problemas, Zé. Oh, Dick! Dick! Espera! Eu só te queria pedir desculpa. Eu não sabia, eu juro! Tu fazes ideia do tempo que investi nessa mota? Era uma mota de vadio, Manny. Eu sei, eu sei. Eu compenso-te. Prometo. Eu arranjei-te uma nova. Chamas este monte de merda uma mota? Eu sei. Não é... Olha, vou ver se aparecem mais umas peças. Eu oriento-te. Eu juro! Ok. E o meu depósito personalizado, Manny? Sabes o que me deu a minha falecida esposa? Também vais ver se esse depósito aparece? Porra, Dick. Desculpa. Sai, mas é da minha frente. O que é que tu queres? Manny, deixa-me ver. Acreditas? Espera aí. Eu abro. Porra, isto não é uma mota? Booser, estás aí? Já, Dick. Como vai isso? Como está o braço? Já te disse. Vai ficar bom. Ok. Eu ainda vou àquele ponto de controle do Nero, à procura de ligaduras esterilizadas, pomada, qualquer coisa. Ah, claro. Como queiras. Eu vou sair, para ver se a montanha está livre. Booser, não. Não. Tens queimaduras de terceiro grau. Fica aí. Descansa, ok? Eu vou aí assim que puder. Acho que... Eu acho que... Até dava cheio de qualquer coisa para as dores. Pois, acho. Acho. Acho que vou à procura. Acho. Sei, John. Aqui fala o couro. Quando chegares à torre, arranja a ligação da rádio que foi desligada. Eu pago-te. Tu conheces estes gajos? Isto ia acabar com a rádio Oregon livre. Parece-me pessoal. Podes crer que é pessoal. Faziam parte do meu campo. Mas parece que não gostavam das regras contra roubo, violação, assassinato. Se calhar estão é como eu. Fartes de ouvir as tuas merdas paranoicas sobre conspirações. Saint John termina. Mais uma coisa. Acho que também roubaram umas espingardas automáticas e umas caçadeiras quando fugiram. Tem que cuidar. Foda-se, Cope. Obrigado pelo aviso. Faça o que posso. Cope termina. Fazes o que podes. Fale a mãe. Fale a mãe. Alguém tem a lanterna ligada? Vem aí, gente! Fale de cobertura. 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 Amém. Amém. Sim, sempre. Olá! A que régua está de fora? Um copo tem pelo menos uns 30 espiões. Todos eles armados e cada um desses cabrões de merda dispara a 5p. Eles que se fodam mais as suas conspirações. O governo fez isto, o NER fez aquilo... Porra já não aguenta... O que foi isto? Como vai isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho de estar aqui a alguns. Onde é que foi? Eu vi qualquer coisa. Tchau. 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 Mesmo a calhar. Pronto. Tchau. 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 Já se foram todos. Foda-se, Cope. Quantos gajos é que tu já lixaste? Ok. Isto deve ser o gerador. Mas foi completamente destruído. Pronto. Já deve funcionar. Agora já está. Larga! Se tivesses balas, eu não estaria a respirar, pois não? Por favor. Eu não mato mulheres se tiver escolha. Tenho escolha? Eu não tenho nada. Não tenho para onde ir. Foda-se. Ok. Vamos ver se tem um bunker subterrâneo por aqui. Vamos ver se. E aí? O que é isso? Acabámos de ver, para tentar sobreviver, para fazer acordos, nem sempre significa fazer o bait, nem sempre significa estar lá para ajudar os outros, significa muitas vezes fazermos o melhor para nós, e acabarmos o mesmo para lixar os outros. E aí 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 O que é isso? Ei, Dick, estás bem? Não pareces estar nos teus dias? Não, não é nada. Só que acabei de deixar que uma vadia me avistasse. O que vale é que ela estava sem bolas. Deixaste-te a ir, não foi? Ok. Foda-se. Sim, sim, eu deixei a ir. Um dia destes, Dick. Esse teu código ainda te vai custar a vida. Pois, olha. Algum dia vai acontecer, certo? Será que interessa como? Dick and termina. Foda-se, que subida. Ok. Vamos lá ver do que é que o buzzer está a falar. Tens razão. Está alguém na montanha. Consigo ver daqui o fumo da fogueira. Ah, filhos da mãe. Eu sabia que tinha ouvido algo. Onde é que estão? Eu vou já para lá. Não. Nem penses, buzzer. Precisa-te tratar desse braço para podermos ir embora daqui. Eu trato disto. Ah, merda. É só que... Já estou forte de estar aqui parado, Dick. Tenta ficar acordado caso decidam ir até aí. Dick and termina. Quase lá. Isso. Anda lá, continua. Estás quase lá. Isto mata um gajo. Bem, agora o treco está aí. Quase lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. St. John chama o Campo do Copeland. Está feito. A torre de rádio está segura e já arranjei a ligação. Entendido. Podes não dar grande importância, St. John. Mas a rádio Oregon livre é a única coisa que nos mantém civilizados. Não, Copeland. O que nos mantém civilizados são cerca de nove refeições. Tenta passar três dias sem comer nada. Um patriota a morrer de fome é coisa que não existe. Bem, espero mesmo que estejas errado há cerca disso. Copeland termina. Rádio Oregon livre. Borra, o que é que eu fui fazer? Rádio Oregon livre. 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 Vamos lá. Eu trato disto. Deve servir. Eu trato disto. É aqui, o ponto de controle do Nero. Preciso de merdas para o braço do búzaro. Preciso de merdas para o braço. 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 Gerador. Deve haver um gerador por aqui. Preciso de merdas para o braço. 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 Não vai abrir. Preciso de merdas para o braço. 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 Mesmo a calhar... Boa. Sim. Merda! Isto vai atraí-los todos para aqui. O que será sob jurisdição federal? Estas ondas são obrigadas a lei marcial. Não prevista ao Nero, nem à mauparidade no caio. Não saia da vila. Obvete à ordem. Não pague. O que será que será abatido? Não haverá qualquer ativo. Não saia das ondas desistadas. O que será abatido? Tenho de acabar de queimar esta zona de infestação. O que será abatido? É... Obrigado. Estão a ouvir a Rádio Oregon livre. A verdade é o que está abusar. Quem se lembra dos bairros de lata deste país? A gente começou a viver nas ruas em caixotes e caras porque não tinham dinheiro para o sonho americano. Não tem nada mais a uma geração por este mesmo país, apenas para o governo se esquecer deles depois de os usar. Abertura Abertura Mais prémios. 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 Tchau, tchau. 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 Já tenho poucas munições. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Cala-te. Ali. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Nada como secada. Isto pode vir a ser útil. Vamos deixar eles passarem para então sair. Tchau, tchau. 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 Acabamos nós. É isso. Luzes verdes. É bom sinal. Merda. Isto vai a traí-los todos para aqui. Sim. Finalmente. Ok. Vamos lá ver o que tem aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Outro prémio. Sniper na estrada. Merda. Tchau. 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 Temos de ir para ele. Outro injetor do Nero. Boa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Pronto Cala-te Ali, ali Quando se pode fazer corpo a corpo Aproveite-se Uma forma de preparar balinhas O que é isso? E aí E aí E aí E aí Tem alguma coisa interessante O que é isso? E aí 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 A nossa unidade está prestes a partir Informaram-me há uns minutos todo o nosso trabalho aqui foi uma perda de tempo Estão? Centenas de infectados a agrupar-se na postrada à saída de Farrell É impossível pará-los, já não temos pontos de controlo Vamos retirá-los E aí 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 Devias ter fugido com os teus amigos Agora estás aqui, imbecil de merda Boa Ligaduras esterilizadas Era mesmo o que eu queria Agora é só levar isto ao buzzer Ah Olá O quê? O que é isto? Tecnologia nano? Ah Um tipo de... Uma espécie de injetor Agora vou usar para a energia E porquê não? Vou correr mais tempo Já me sinto mais forte Tem que ver Ah Não Não Ah Buzzer, estás aí? Buzzer, raio Spartan, responde. Não responde, onde é que ele anda? Ok, não estava a perceber o que era... Aquelas setas que aparecem no mapa e umas partes que aparecem no mapa, mas já percebi. Eu vou indicar esta parte do Neuro. Neuro Animais com o Centro de Controlo de Doenças. Infecções, medicares... Vem controlar o estilo. Só que... Vem cá. Filho da mãe! Um momento e oito era Krematals para levar carne, mas... Opa! O AK acaba sendo morto. Esperanto. O Krematals clama a outra. Mas por duas coisas são super resistentes. Isto usa-se outra vez. Isto usa-se outra vez. Eu pensei que eu lhe ia levar. O Krematals está com danos. Ok. Vai para aí. Ui! O Krematals está com danos. Não, não ficou mal. Pronto. Ah, está tudo bem. Ah, está tudo bem. É legal disso. Esse é outro lado é chata. Vai ficar-se aí. Q کا l зовo ao opetto. Niçoada por um removore ao limão. Depois a dira posadas ali perá. Vamos lá ver o que se passa com o buzzer, o que se passa com ele, mas antes vamos detectar alguma gasolina, porque precisamos que esteja abastecido e vamos lá. Mesmo a calhar. Boa. Boa noite. Boa noite. Ei, buzzer, eu... encontrei umas merdas para o teu braço. Booser? Oh merda. Booser! Ei, ei! Ei, ei, ei. Foda-se. Foda-se, Dick. Podia ter de rebentado os mió beautifuls. Olha, deixa-me lá ver o teu braço, ok? Não, Nepe, eu estou bem. Anda lá, deixa-me ver esse braço. Eu estou bem. Ok. Foda-se. Ei, Dick. Obrigado, mano. Olha, eu vou melhorar, ok? Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Minha gente, adorei o jogo. É espetacular. Vamos ficar por aqui. Vou continuar numa próxima transmissão. Ok? O jogo é lindo. Se nunca jogaram, aproveitem. É um jogo de mundo aberto pós-apocalipse com freaks, ou seja, zombies. Muito bom. Adorei. Mesmo. Vou gravar. Ou pelo menos espero que assim grave. Mas pelos vistos aqui não é para gravar. Ok. Vamos à procura de um local para gravar. Aqui pelos vistos. Ok. Tenho aqui a cama para gravar. Vou gravar. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vou só fechar os olhos um bocadinho. Vai dormir. Faz-o muito bem. E eu também vou aproveitar para fazer outras coisas. Vai avançar mais no tempo. Ficar de noite. Ok. Muito bem. Vamos lá. E o personagem está fresco. Já descansou. Muito bem. Muito bem, gente. Obrigado por estarem aí desse lado. Até uma próxima. Fiquem bem.